Olá família, bem-vindo ao nosso canal, o canal Dentinho Brasil, meu amigo Bate-Pé. Hoje eu tô aqui na casa do Bate-Pé e eu vou fazer uma brincadeira com ele. E ele mal sabe, ele tá lá atrás, lá eu vou chamar ele pra ele vir aqui pra gente fazer uma brincadeira. Eu até preparei tudo aqui certinho, já deixei no jeito, ele mal imagina. Então com essa câmera aqui ele nem imagina. Ô Bate-Pé! Ê! Chega aí Bate-Pé! Vem aqui um pouquinho. É o quê? Vem aqui um pouquinho. Fazer uma brincadeira, uma mágica com você. Mágica? Mágica. Fazer uma mágica com você agora. Tá? Na verdade você vai me ajudar, eu tenho que fazer um negócio pra me ajudar. Tem que ajudar você na mágica. É, isso aqui é uma mágica, vou fazer uma mágica. Faz a série, você tem que me ajudar a mágica. Tá. Tá? Tá. Espera aí que você tem que me ajudar a mágica. Vai ter que me ajudar nessa mágica, tem uma aranha aqui ó. Tem uma aranha. Aranha vai nadar aqui. Olha a mágica, ó. A mágica. Tem isso. A mágica. Olha que mágica. Segura. Você vai ganhar dinheiro com mágica, hein. Vou virar mágica. Menino, você já é. Tá, então. Você tá em primeiro lugar de mim. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Você tá em primeiro lugar de mágica. Segure aí, segure aí rapidinho que eu vou buscar o pano pra terminar a mágica. E é uma mágica? É uma mágica. Segura aí. Vai dar uma mágica. É uma mágica. É uma mágica. É uma mágica. É uma mágica. Olha, meu. O cara é mágico. Dentinho Brasil, mágico, olha. É sucesso, hein. Vai ser mágico. Eita. Vai ganhar bastante dinheiro fazendo mágica, hein, Dentinho. Mas vem logo, né, Dentinho. Vem logo. Pra você ganhar logo o seu dinheiro na mágica. É mágica. 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 Aí sim, hein. Olha. Sabia não que o Dentinho era mágico não, hein. Sabia não. Sabia não. Olha. Do valor, Dentinho. Você é mágico, hein. Mas vem logo, né, Dentinho. Vem logo. Olha, Dentinho mágico. Olha. Mágico. Mas você demora muito fazendo mágica, Dentinho. Como é que nós vai? Olha. Do valor, hein. Mas que mágica é essa, né, meu? Só. Será que ele vai fazer esse teatro sumir? Ah. Ou vai fazer essa lâmpada sumir também? Olha. Do valor. Do valor é mágico. É mágico. Dentinho é mágico. E você vai trabalhar no circo, hein, Dentinho. Logo, logo. Ó. No circo do Sérgio Malandro. Eita. Todas as mágicas demoraram assim, eu tô bonito, hein. Vou ganhar dinheiro só por tempo. Eita, mágica. 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 Vem lá, Dentinho. Eita. E eu tô com o pescoço de tanto olhar pra cima com medo de cair essa mágica em cima da minha cabeça. Eita. A mágica é bonita, hein. Você vai ganhar dinheiro fazendo mágica, hein. Nino. Isso aqui é bom pra quem nunca... Pra quem não gosta de tomar banho. Cair uma panela d'água dessa daí na cabeça e só falta o sabonete. Eu vou ficar aqui até quando, hein. Será que dá tempo de eu almoçar meu peixe? Será que dá tempo de eu comer um peixinho? Porque se for pra de noite eu não quero mais, não. Prefiro fazer a mágica. Eita. Eita. Vem logo, Dentinho. A mágica tá... A mágica tá sumindo, hein. Eita. Vamos que vamos. Ei, mágica, hein. Se tivesse sumindo uma pra gente quebrar aqui, né. Quebrar uma. Eita. A panelinha chega até a maçã daqui de tanta força que eu tô fazendo. Ó os braços. Anda logo, Dentinho. Eita, menino. É mágica. Mágica. Alô, Dentinho. Quando tu ganhar o dinheiro, tu divide comigo. Ganhar o dinheiro, divide comigo. É mágica. E eu vou ficar aqui, né. Eu... Ai, como dói. Ai. Tomara que ele não vai matar minhas galinhas ali no quintal ali pra apelar ainda. Porque eu... É uma mágica. Tô aqui, tô aí ninguém me segura, olha. É mágica, né, Dentinho? Ai, Maria. Dói, hein. Ui, como dói. Os braços chegam lá. Eita. Eita. E ele não vem, não, é? Ah, tá uma banda, tio. Que mágica demorada é essa? Você quer matar eu, rapaz? Ai, logo, Dentinho. Meu Deus do céu. Eu vou largar isso aqui. Eu vou, eu vou largar. Ele não vem, eu vou largar. Olha. Vai cair na minha cabeça, ó. Deixa a porcaria aqui. Você é mágica ou é? Você tá guardando água pra matar você depois, seu porra. Anda logo, Dentinho. Olha, a bichinha chega a estar amassada. Tem o Marco Brasil e tem o Dentinho Brasil. Eita. Ai, 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 como dói. Olha. Mais de uma hora em pé aqui. Dentinho. Olha, Dentinho. Dentinho Brasil. Ah, vai pra porra. Eu vou largar isso aqui, porra. Oxe. Ai, fora. Olha. Que mágica é essa? Quer ver que ele foi lá na casa dele e vai voltar daqui amanhã? Amanhã já tá aí. Vai logo, Dentinho. Ai, Maria. Ai, ai. Ai, como dói. Acho que eu vou cargar uma. Vou largar isso aqui e vou cargar uma ali, hein. E eu vou ficar de pescoço pra cima aqui, né, Dentinho? Dentinho. Ai, Dentinho. Eu vou largar essa porra aqui, hein. Rapaz. Vai. Eu vou ficar castigado aqui, Dentinho. Ah, vai, rapaz. Eu vou largar, hein. Também quando ele vir eu vou dar um banho nele. Pô. Deixa ele vir. Deixa ele vir que eu vou dar um banho nele. Vou. Dentinho. Ai, como dói. Corre logo, Dentinho. Olha, meu. O cara é louco, rapaz. Vou largar eu aqui, ó. Olha. Ai, eu vou largar. 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 Dentinho. Nojento. Ô, nojento. Você me empada. Você me empada. Dentinho. Vem lá, pô. Olha. Vai ver. Vou te pegar na virada, você me paga. É, eu vou largar. Eu vou largar. Estou falando para você que eu vou largar. Você me... Vou largar. Dentinho. Eita. Está lascado na minha mão. Vou lascá-lo. É para a porra. Que erro, velho. Ai, se não tapa, ô. Ah, ô. Ô, Dentinho. Sumiu, ó. Dentinho. Ah, meu. É isso, família. Fiz uma brincadeira com o bate-pé que ele ficou brabo. Eu vou lá falar com ele. Ele não gostou, não. Falou que estava doendo o braço dele. Mas é uma pegadinha. Não era uma mágica, né? Mas fica assim. Não se esquece de se inscrever. Acionar o sininho. Compartilhar com os amigos. E até a próxima, família. Não se esquece de se inscrever. 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 Não se esquece de se inscrever.